Na voz de Renato Coelho Bailando no ar, gemia inquieto vagalume Quem me dera que fosse aquela loura estrela Que arde no eterno azul como uma eterna vela Mas a estrela fitando a lua com ciúme Pudesse eu copiar o transparente lume Que da grega colum na gótica janela Contemplou, suspirosa, a fronte amada e bela Mas a lua fitando o sol com azedume Mísera, tivesse eu aquela enorme, aquela claridade imortal Que toda a luz resume Mas o sol, inclinando a rútila capela Pesa-me esta brilhante auréola de Nume Enfara-me esta azul e desmedida umbela Por que não nasci eu, um simples vagalume?